O que é o Bullet Journal de Fevereiro? O daqui a nada já é 2019. Digam-me aí abaixo o que é que vocês acham? Se demorou muito a passar janeiro ou se demorou muito pouco? Digam-me aí porque eu noto que passou muito rápido mesmo. Mas pronto, estamos em fevereiro. Trago-vos o Bullet Journal então. Vou-vos mostrar também um bocadinho do que aconteceu em janeiro. Ou seja, como é que eu fiz a segunda, a terceira e a quarta. Neste caso acho que só fiz a primeira, a terceira e a quarta a semana. Porque uma não valeu a pena. E então, eu espero muito que vocês gostem deste tipo de vídeos. Se sim, não se esqueçam, deixem o vosso like. Subscrevam o canal aqui deste lado e ativem o sino para saberem quando é que eu publico vídeos. E é super fácil porque os algoritmos, pelos vistos, estão todos molados. E pronto, vocês deixam de ver as minhas coisas. Se és novo aqui no canal, eu sou a Ana e espero muito gostes deste tipo de vídeo. Se não, diz-me aqui abaixo que tipos de vídeos é que gostavas de ver. E vocês, malta, que já estão há mais tempo. Digam-me aqui nos comentários também ou mandem mensagem privada para o Instagram ou para o Facebook do blog. E digam-me ideias para novos vídeos. Porque eu estou a precisar de fazer uma brainstorming e juntar todas as ideias para este ano. Portanto, ajudem-me nisso. Então, eu espero muito que vocês gostem e vamos então começar. Bem, janeiro ficou assim. Eu só fiz então três semanas. Inspirei-me na Amanda Rachley. E ele ficou assim. Depois, para fevereiro, aquilo que eu decidi foi voltar aos tempos antigos. E fiz basicamente um decalque por cima mesmo do ecrã do telemóvel. E escrevi fevereiro. E depois fiz um círculo onde coloquei algumas rosas e alguns traços. Neste caso, a fazer o círculo. E depois utilizei algumas folhinhas e depois pintei de verde e de vermelho. Depois, uma coisa que eu adicionei agora foi o future log. Ou seja, o que é que vai acontecer em fevereiro. Eu em janeiro esqueci-me completamente. Mas agora, neste mês, eu trouxe e escrevi. Depois, em cima, aquilo que eu fiz foi escrever february duas vezes. A minha caligrafia ainda está um bocadinho péssima. Mas pronto. Depois, coloquei esta imagem aqui de marshmallows e fiz uns tracinhos e uns corações à volta. Porque achei que era giro. E estamos na vibe dos dias desnamorados. Depois, do outro lado, aquilo que eu fiz foi as despesas do mês. Ordenei desta vez por dia. Por loja. Se comprei por cartão ou se por dinheiro. E o que é que foi. O do mês passado, eu basicamente não coloquei ainda nada. Porque ainda estou em fases de juntar tudo e fazer mesmo o de 2017 todo. E agora em janeiro. Portanto, vai ser tudo atualizado. E já, basicamente foi isso. Depois, em baixo, coloquei o total. Ou seja, aquilo que eu vou gastar. Depois, passei para as próximas páginas. Aquilo que eu fiz foi colocar esta frase. Dreams don't work unless you do. Colocar na mesma estes risquinhos à volta. Que eu acho que até dá um aspecto assim, giro. E coloquei dois corações. Depois, coloquei esta frase em tons rosa e vermelhos. E adicionei mais umas rosas à volta deste quadrinho de inspiração. Depois, eu encontrei este stamper. Stamp. Acho que sim. Este carimbo de datas. Ele é em espanhol. Mas não faz mal. Serve na mesma. Eu gosto. Destas três línguas. Do português, inglês e do espanhol. Portanto, não faz mal. E aquilo que eu fiz e me tem ajudado imenso. É fazer estes decálculos, entre aspas. Porque pronto, já está mais feito, não é? Depois, passei para a semana de 5 a 11. Basicamente, do lado esquerdo tenho a semana. Os dias de 1 a 4. E depois, a semana de 5 a 11. E pronto. Depois, decorei um bocadinho aqui o bullet journal. Com mais algumas rosas. Ou seja lá o que isto for. Depois, passámos para a semana de 12 a 18. Eu ali fiz um errosito. E pus por cima este wallpaper. Digamos assim, mais pequenininho. E depois, coloquei as decorações assim mais de Valentine's Day. E fiz algumas rodinhas à volta do número do dia. E fui decorando com mais algumas imagens. Estas imagens estão algumas pelo meu Pinterest. Outras eu tenho guardado. E depois, juntei-as todas numa parte... Numa página... Numa não. Em 4 páginas de A4. E depois plastifiquei. E depois juntei tudo. Eu ali coloquei o washi tape com corações. Mas depois vocês vão ver que eu tirei. Porque não estava a gostar de ser cor-da-rosa. E tudo o resto de ser vermelho. E pronto. Acho que ficou... Aquela página é a minha preferida. E depois passamos para a semana de 19 a 25. Aquilo que eu fiz foi voltar a uns templates antigos. Acho que até de 2017. E fiz com a tinta da Tambo. As linhas. E depois escrevi. Assim, aquela oligrafia assim mais random. A que eu sei fazer assim mais rápido. Os dias do ano. Os dias da semana, não é do ano. E depois fiz algumas rosas no fim das letras. No fim das linhas. E depois os números igualmente com rosas. Coloquei estas duas imagens. Aquela que tem uma camisola e umas calças. Que eu adorei. E é definitivamente inspirador. E depois esta flor aqui. Também super gira. E depois no fim da página. Eu decidi colocar uma to-do list. Depois na semana. De 26 a 28. Neste caso dias. De 26 a 28. Utilizei novamente o stamp. O carimbo. Dos dias. E depois coloquei esta imagem. E depois coloquei Girls Power. Não sei porque apeteceu-me escrever Girls Power. Depois ter colocado aquela mão com batom. E fiz algumas rosas à volta. E depois passei para o Abit Tracker. Não me dei muito bem com o de janeiro. Porque como o Bullet Journal não é propriamente pontilhado. E eu não tenho a página toda quadriculada. É mais difícil. Então eu decidi fazer daquela forma que vocês viram. Com quadrinhos e os números todos. E pronto. Depois é este o resultado final do meu Bullet Journal. Depois acrescentei a verdade. Então, Dreamers. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste Bullet Journal de Fevereiro. Eu acho que ficou giro. Inspirei-me na Daniela Gandra. E não só, não é? Como é óbvio. Mas inspirei-me principalmente nela no que toca às imagens. Eu já tinha colocado as imagens mais no outono. E agora fui procurar estas assim mais de tons mais rosa, mais vermelhos. Um bocadinho por causa do vídeo dela. Que eu vou deixar aqui na caixa de descrição o link para o vídeo dela. Porque eu adoro. E ela tem um imenso jeito. E eu adoro mesmo os Bullet Journal. E foi por causa dela que eu comecei. Um beijinho da Daniela se vires isto. E então, eu inspirei-me nela. E depois inspirei-me também na Amanda Doodles. Amanda Rach Lee. Acho que é assim. Portanto, são as minhas inspirações. Eu se quiserem, posso dizer-vos do próximo mês. Quais são as minhas inspirações de Bullet Journal. Ou então, fazer um post sobre isso no blog. Digam-me aqui abaixo se até gostavam de saber quais são as minhas inspirações. No que toca à Bullet Journal. E sim, eu gostei imenso do resultado final. Eu espero muito então que tenham gostado. E não se esqueçam então de deixar o vosso like. Subscrever o canal. Ativar o sino para saberem quando é que eu publico vídeos. Beijinhos. Tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.